Fala pessoal, vou falar de uma dica de filme que se chama Aliados, ou Alliades. Ele é um filme que se passa na segunda guerra, mas ele utiliza a segunda guerra como pano de fundo para tratar de diversos assuntos. E os personagens principais desse filme são o Max e a Mary Ann, que são interpretados pelo Brad Pitt e pela Marion Cotard. Brad Pitt é famoso, fez Seven, Guerra Mundial Z, Bastardos Inglórios e a Mary Cotard fez Piaf, Contágio, Inimigos Públicos e A Viagem. Aliados é um filme de 2016 que conta a história de dois espiões. Eles precisam trabalhar em conjunto para matar um embaixador nazista no Marrocos. A princípio pode dar a impressão que lembra o Seu e Sua Smith, mas não, é um filme bem diferente. É um filme que tem momentos distintos de ação, romance e até um pouco de suspense. Um outro ponto importante a comentar é a direção. Quando eu fui assistir eu não sabia quem era o diretor. Mas você vê no filme, você percebe algumas tomadas de câmeras especiais, entendeu? Algumas tomadas muito simétricas. Você percebe que quem dirigiu esse filme tem um domínio sobre a câmera muito bom. Fui pesquisar para ver quem era o diretor e descobri que o diretor era nada mais nada menos que o diretor de De Volta para o Futuro, Robert Zemeckis, que também dirigiu Náufrago. E Forrest Gump, Aliados pode não ser o melhor filme do Robert Zemeckis, mas com certeza é uma boa diversão para o final de semana. Então fica aí a dica Aliados.